Se acaso você chegasse no meio, já tu encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tem a coragem de toda a nossa amizade com ela que já me abandonou Se acaso você chegasse no meio, já tu encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tem a coragem de toda a nossa amizade com ela que já me abandonou E o maluco que essa dona já pode comer, uma paga feira de um recado E o pós ficou, que tinha me lavado a boca de mim, me beijamou E assim dá pra mim, me creio de amor Que tinha me lavado a boca de mim, me beijamou E assim dá pra mim, me beijamou Se acaso você chegasse no meio, já tu encontrasse aquela mulher que você gostou É que tem a coragem de toda a nossa amizade com ela que já me abandonou E o maluco que essa dona já pode comer, uma paga feira de um recado E o pós ficou, que tinha me lavado a boca de mim, me beijamou E assim dá pra 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 mim, me beijamou E o pós ficou, que tinha me lavado a boca de mim, me beijamou E assim dá pra mim, me beijamou De amor, de ti, a minha alma, o amor, 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 o amor. De amor, de ti, a minha alma, o amor, 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 Minha amor